Opa aí pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então pessoal, a gente vai trazer pra vocês aqui a atualização da textura VDX e Java UI, né? Que vai deixar o seu Minecraft Bedrock, né? O seu Minecraft de celular, igual o Minecraft Java Edition, né? Como vocês podem perceber aqui, beleza? Ela tá usando aqui pro Minecraft, né? Pra versão 1.9.50, né? Ou versão 1.20, né? Digamos assim, né? Como vocês querem chamar aqui. E tá funcionando perfeitamente aqui nessa versão oficial, beleza? Lembrando que eu vou deixar o link dela na descrição pra vocês, pra vocês estarem baixando, beleza? E no final do vídeo eu mostro pra vocês como instalar, né? Como colocar ela aqui no seu jogo e como ativar. Aí pessoal, então antes de tudo já pessoal pra vocês, deixa o seu like aqui embaixo que é muito importante. Inscreva-se no canal, né? Se vocês são novos por aqui. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos. E compartilhe com seus amigos, beleza? Pra aqueles que saibam ainda que tem essa atualização da textura VDX Java UI, pessoal. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, já estou com ela aqui ativada, beleza? Como vocês podem perceber que a interface, né? Até o inicial do jogo, né? Fica bem igual, né? O do Minecraft Java Edition, ó. Tem aqui, ó. O Minecraft Java Edition, né? Tem aqui os botões, né? Tudo certinho aqui. Aqui vai ter esse botão, né? Com o bonequinho, né? Que é pra você estar vindo aqui pro vestiário, né? E tá trocando aqui a skin, beleza? Bem interessante. Se você vir aqui opções, galera. Vai carregar aqui, ó. Vai ter aqui essas opções bem interessantes aqui pra vocês, né? Bem daorinha mesmo aqui. Ela tá na versão 1.2.3 aqui, beleza? Pessoal, que é a versão mais recente, né? Aqui da VDX Java UI aqui, beleza, pessoal? Foi criada, né? Pelo Chris Schultz. Então, os créditos vão estar pra ver na descrição. E é isso aí, pessoal. Agora, pessoal, vamos ir aqui em Conquistas, né? Conquistas não vai mudar nada, né? Tá a mesma coisa aqui. Isso aqui não muda. Marketplace, né? Também é o mesmo, né? Continua do mesmo jeito aqui, pessoal. Você vindo aqui em Jogar, ó. Já vai estar diferente, ó. Vai ter aqui todos os seus mundos, né? E tal. Aqui na segunda opção aqui vai ter os Hells, né? E aqui vai ter os seus amigos aqui, beleza? Que tá disponível aqui. E aí pra você vir aqui pra servidores, né? Você vir aqui em Servidores em Destaque, né? Que é essa opção aqui do meu que vai ter aqui os servidores aqui pra vocês, pessoal. Bora criar aqui um novo mundo, né? Então vamos clicar aqui em Novo Mundo, beleza? Criar Novo. E aqui vamos dar aqui o nome, né? Para o nosso mundo. Vou colocar aqui, ó. VDX Java UI, né? Deixar desse jeito aqui mesmo. Aí você coloca aqui, ó. Modo Sobrevência Criativo, né? E tal. Deixar no modo Criativo, beleza? Aí você vir aqui em Mais Opções do Mundo, né? Você pode colocar aqui uma Seed. Você pode colocar Balbonus, né? Iniciar com o mapa, né? E tal. E o tipo de mundo aqui. Só que eu vou clicar em Concluído, né? E vou deixar do jeito que tá aqui mesmo. Bora clicar aqui em Criar, né, pessoal? Até o jeito aqui de criar um mundo, né? Aqui no Minecraft Bedrock, né? Com essa textura fica igual ao do Minecraft Java Edition, pessoal. Lembrando que é só uma atual usação, beleza? Para trazer melhorias, né? E tal. Para ficar mais atualizada, né? Para as versões mais recentes do jogo, né? Então é isso aí. Bem, pessoal. Basicamente aqui vocês podem ver, né? Que não tem... Não tá parecido, né? Com a versão do Minecraft Java Edition, né? Pelo menos aqui na parte do inventário, né? E coisas do tipo. Aqui é assim, pessoal. Só que você pode fazer o seguinte, galera. Bom, vocês podem perceber que aqui embaixo, né? Já tá parecido com o do Minecraft Java, né? Que tem esses slots, né? Da sua hotbar aqui, beleza? Você clicando aqui nessa... Do lado aqui desse nono slot, né? Aqui embaixo. Vai abrir aqui o seu inventário, né? Bem tranquilamente aqui, pessoal. Só que você pode estar configurando, né? E tá deixando o seu inventário igual ao do Minecraft Java, beleza? Para fazer isso, você vai vir aqui no menu de pausa, beleza? Vem aqui nas opções. E aqui, pessoal. Você vai vir em vídeo, beleza? E aqui você vai vir aqui onde tem perfil de U, beleza? Vai tá pocket e você coloca clássico. E aí, pessoal. Vai dar outra cara aqui, né? Para o seu inventário. Quando você for abrir o inventário, olha isso aqui, ó. Mano, igual ao do Minecraft Java. Olha que sensacional isso aqui, ó. Muito interessante, ó. O seu inventário fica igual ao do Minecraft Java Edition, beleza? Cara, muito interessante aqui mesmo, pessoal. E como nessa versão 1.9.50, né? Já temos aqui os novos controles, né? E tal, tudo isso aí, beleza? Eu vou trocar aqui os novos controles. Você vai vir aqui em opções, né? Aí você vai vir aqui em toque. E aqui, basicamente, você vai vir aqui, ó. Em ativar novos esquemas de controle de toque, né? Você pode ativar clicando aqui no botão. E aqui vai ter os tipos, beleza? Vai ter aqui o modelo de interação de toque, o de mira, né? E tal. E o clássico padrão aqui, pessoal. E aqui em cima vai ter aqui outras opções, né? Pra você tá configurando aqui, pessoal. Então, ó. Vou vir aqui, ó. Tá funcionando perfeitamente, né? Em conjunto aqui com a nova interface, né? Com essa textura eu coloco aqui pra gente na interface do Minecraft Java. Aqui, beleza, pessoal? Aí eu vou colocar aqui no modo sobrevivência, né? Porque, obviamente, a gente tem que tá vendo isso aqui, né? Barra Game Mod S, beleza? Mano, até a parte dos comandos, né? Fica igual do Minecraft Java, né? Muito legal. Ó, aqui os corações, né? A barra de fome, né? E tal. A barra de XP, né? Vão tá ficando tudo aqui embaixo, né? A barra de XP já ficava, né? Por padrão, né? No Minecraft Bedrock. Só que aí, né? A barra de vida tem a minha barra de fome. Vão tá ficando aqui embaixo, né? Igual do Minecraft Java Edition, né? Igual do Minecraft PC aqui. Eu vou pegar aqui a Crash Integra, né, pessoal? Aqui pelo barra Give Mes, né? Pelo comando aqui pra tá pegando o bloco, né? Pra gente tá vendo aqui como é que é a Crash aqui, né? No modo Survival aqui, beleza, pessoal? Então, vamos vir aqui, ó. Vou abrir aqui. E olha isso aqui, ó. É igual do Minecraft Java, mano. Mano, tá muito, muito da hora. Igual do Minecraft Java. Daí tá funcionando perfeitamente aqui na versão mais recente do Minecraft Bedrock Edition. Aqui, beleza, pessoal? Essa textura, pessoal, não vai colocar aqui o esquema de combate, né? Que tal que você tem com a espada, né? Que você pode tá fazendo aqui meio que um arco, né? De dano, digamos assim, beleza? Vou até colocar aqui no modo criativo, né? Barra Game Mod C, beleza? Não, Barra Game Mod X não, cara. Barra Game Mod C, beleza? Então aqui, basicamente, ó. Vamos tá vindo aqui. Vou pegar aqui uma espada. Não vai ter aquela mecânica de combate, né? Do Minecraft Java não, beleza? Porque é uma textura que vai mudar só, né? O inventário, né? E também aqui os menus aqui do seu jogo, beleza, pessoal? Então eu vi aqui, ó. Tentar aqui bater no mobile. Não vai ter, né? Aquele arcozinho, né? Que tem naquela mecânica do Minecraft Java Edition, beleza? Porque é só pra mudar a interface, né? E tal, né? Mudar aqui algumas coisas, né? Dos blocos aí que você utiliza pra tá cozinhando, né? Inclusive, eu vou pegar aqui, basicamente, aqui também, né? Fornalha, né? Porque a gente tem que ver a fornalha também, né? Pra ver como é que fica aqui, ó. Vou pegar aqui a fornalha. Vou colocar aqui, beleza? Bora abrir aqui. Nessa parte aqui, acho que tá igual do Minecraft Java Edition. Sim, pessoal. Como vocês podem perceber aqui, né? É, sim. Realmente está, pessoal. E aqui, ó. Você pode estar colocando aqui, rapidamente, na visão de terceira pessoa. Vindo aqui em opções, né? E nessa terceira opção aqui, ó. Vai ter essa opçãozinha, onde tem a cabeça de Shiva. Você pode estar trocando aqui a sua visão, né? Bem rapidamente. Aqui, beleza, pessoal? Bem interessante. Aqui em vídeo, vamos ter aqui umas opções de vídeo a mais, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Anti-alizing, né? E tal. Anti-alizing textile, né? Que não tem como tá mexendo. Aqui em avançado também não, né? Então, basicamente, é isso aí, galera. Então, pessoal. Esse aqui foi o vídeo que dá a textura VDX Java UI, né? Que vai deixar o seu Minecraft Bedrock, né? Igual o Minecraft Java Edition, beleza? Bem interessante. A textura tá atualizada aqui pra gente, beleza, pessoal? Como vocês viram, né? Funcionando perfeitamente aqui. Agora, pessoal. Vou mostrar pra vocês como vocês podem estar colocando aqui essa textura aqui no seu jogo, beleza? De maneira bem simples e fácil. Então, bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.